Música Então desde pequeno eu vejo falar que se alguém que bebesse muito soprava-se no tanque O carro funcionava Então hoje nós temos isso aqui, ó 51 Ó, tá vendo aqui, transparente, lacrado Será que o carro vai funcionar com isso daqui? Vamos ver Eu vou ter que cortar aqui Ó, então eu vou desligar a mangueira que vem do tanque, né? Que é essa daqui E ligar daqui, direto na garrafa lá Já deixei aqui aberto caso de algum problema E vamos testar Ó, então eu vou dar partida com o combustível do carro primeiro, né? Sem ser a pinga Ó, o carro tá funcionando, né? Agora com o combustível que o carro usa Então agora vai funcionar com o combustível do carburador E na hora que entrar a pinga no carburador Será que vai continuar funcionando? Aí só vamos ver Então agora eu vou desligar essa mangueira aqui Ó Isso aqui vem direto do tanque Aqui não existe pressão E vou ligar essa outra aqui No lugar da mangueira que vem do tanque Então tá aqui, ó Ligar daqui da garrafa Direto lá pra bomba Vamos ver Agora tá funcionando Porque tá com o combustível dentro do carburador lá Mas quando acabar lá e entrar aqui Aqui nós vamos ver Aqui nós vamos ver Dan assim E aí E aí E aí E aí E aí Será que dá pra dar uma volta do carro com pinga? Parado tá funcionando, né? E rodando, será que funciona? Ó, mas a lenta caiu um pouco Mas vamos ver Ih, apagou Então quem falava que funcionava se soprasse o tanque Quem bebia muito, se enganou Não funciona, realmente Não funciona Tem que ser com combustível mesmo E o carro funcionando normalmente Com o combustível que ele tem que ser usado É isso aí Então quem falava que bastava soprar o tanque pro carro andar É quem bebe muita pinga Mito Não funciona É isso aí Fala meu povo Mas olha só que coisa incrível Eu sou o Lucas E eu sou o Renato E nós somos o canal do Rei Em dose dupla É isso aí Mineiro que peças Ó, mas olha só que coisa Não funciona E aí 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 � selosamente E aí E aí Tchau, tchau.